O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de um homem que foi preso ontem pelos agentes municipais de trânsito, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Foi preso após tentar fugir de uma abordagem, após os agentes municipais de trânsito terem presenciado ali o cidadão andando com uma moto. Ano 98, mas com a placa com o modelo Mercosul e os caracteres todo irregular. Essas placas Mercosul são lotadas de numeração e letras. A dele já era as letras e a numeração, como aquelas placas antigas, onde são três letras e quatro números. Mas no modelo Mercosul, o que chamou a atenção? Placas que são vendidas para enfeite em comércios. Ele pegou uma dessas, colocou na moto, estava circulando pelas ruas de Três Lagoas, quando no cruzamento da Marcílio Dias com a Munir Tomé, os agentes municipais de trânsito oflagraram. E deram ordem de parada. O mesmo não obedeceu e iniciou uma perseguição ali contra o cidadão de 32 anos, que só foi abordado após alguns quarteirões à frente, depois que outros agentes de trânsito e a polícia militar se juntaram na tentativa de detenção desse cidadão. Como a moto não era furtada, o cidadão acabou recebendo voz de prisão por desobediência e foi levado para a DEPAC. moto essa que estava com a documentação irregular, mas não tinha queixo de furto. E o cidadão, Ana, era a segunda vez que ele estava sendo abordado pelos agentes municipais de trânsito e pela polícia militar. Em uma outra ocasião, em um outro ano, ele acabou se envolvendo em um acidente aonde acabou tirando a vida de uma idosa após atropelar essa idosa e fugir. idosa essa que acabou sendo socorrida para o hospital e faleceu no hospital auxiliadora após resgate. Mesmo depois de cometer uma infração de trânsito que resultou na perda da vida de uma pessoa, ainda o cidadão continuou fazendo barbares no trânsito e acabou, dessa vez, sendo levado para a delegacia, aonde prestou esclarecimento e foi liberado. A moto continuou presa no pacho do Detrana.